Então, agora vamos dar uma olhadinha nele por baixo, né? Só pra ver Olha só É, ainda não tem o arco da boca, né? Aí, é isso Então, pessoal, o lustre de bambu é esse aqui, ó Olha só que beleza Tem outros aqui, ó Né? Então, é esse, a fabricação desse, né? Que nós vamos demonstrar no vídeo Vamos virar esse aqui, só pra gente dar uma olhadinha por dentro Aqui, ó Olha só Que beleza Que bonito E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.